Na nossa palestra passada, no nosso encontro, antes do encontro dos namorados, nós apresentamos cinco chaves para o crescimento financeiro. Eu gostaria só de fazer uma pequena revisão. Nós falamos sobre que era necessário termos uma nova mentalidade, baseada em Romanos 12, 2, em que o cristão tem que ter uma nova mentalidade em relação às finanças, em relação a várias coisas, mas nós focamos, lógico, na questão financeira, em que nós trazemos, desde a nossa criação até o dia de hoje, muitos pensamentos errados em relação às finanças, em relação ao dinheiro, e que precisamos urgentemente mudar isso em nossas vidas. E que essa chave, mentalidade, nova mentalidade, ela é uma das principais, é realmente a base para você ter uma vida financeira diferente. Nós falamos que precisamos ter a motivação correta, você precisa ter a motivação correta em relação ao dinheiro, não é simplesmente acumular por acumular, você tem que ter um propósito, nós falamos sobre isso. Também falamos que temos que ter muita humildade para aprender, contei para vocês aqui um pouco do meu testemunho, e apesar de ter muitos anos trabalhando com contabilidade, de finanças, controladoria, tive problemas financeiros, estou superando, estou resolvendo, estou em processo, estou na jornada, mas tive que aprender, tive que ter consciência que, mesmo tendo experiência, mesmo estudando, ainda tem muito para aprender. E muitas pessoas, infelizmente, ainda têm um orgulho, e não, nem para vir para uma palestra onde nós vamos falar sobre isso, quer vir porque acha que já sabe. Então, isso é muito preocupante, precisamos sempre estar prontos para aprender. Falamos também sobre a gratidão, como é importante sermos gratos por aquilo que o Senhor tem nos dado, mas que isso não deve nos bloquear e termos um falso contentamento. Ah, Deus já tem me abençoado, eu vou ficar aqui na minha zona de conforto, está tudo bem, vou ficar parado. Pelo contrário, quanto mais grato a gente é, mais a gente realiza. E a questão financeira ajuda a realizar muito mais coisa. E nós vimos que é necessário ter bastante perseverança. Perseverança porque, quando você está passando por problemas financeiros, as soluções não são imediatas, elas não são rápidas. A gente até conversou aqui, nós passamos, em média, 40 anos, 50 anos, seguindo as mesmas práticas. E, em um dia, dois dias, você quer resolver todo o seu problema financeiro. E não é assim, não funciona assim. A solução verdadeira, ela é trabalhada, é um caminho, um percurso. E nós falamos sobre isso também. Mas hoje eu queria destacar, nessa introdução, a questão da mentalidade. Por quê? Porque realmente é a chave mais importante. Precisamos transformar realmente a nossa mente, como a Bíblia diz, em vários aspectos. E na questão financeira, não é diferente. Mas hoje nós vamos falar como é que os judeus pensam em relação ao dinheiro. Como é que é a mentalidade deles. Eu peguei algumas coisas, fiz algumas pesquisas, peguei algumas informações na internet, com outros professores, com irmãos aqui da igreja. E tentamos resumir aqui, de forma objetiva, como é que os judeus pensam, desde a formação deles, da infância até ficarem adultos, como eles vão constituindo a mentalidade deles. Se a mentalidade é esse conjunto, se a mentalidade financeira é o conjunto de crenças, é o conjunto de informações, tudo que você aprendeu, tudo que você viu sobre o dinheiro, como é que os judeus aprendem, como é que eles veem? E o que é que a gente pode copiar deles? Porque tudo o que você pensa, tudo o que você acredita sobre dinheiro, sobre riqueza, sobre finanças, a soma de tudo isso é a sua mentalidade. E você pode ter uma mentalidade boa, mais ou menos, e pode ter uma mentalidade ruim. E até a gente explicou no encontro passado que é a mentalidade de pobre, mentalidade de classe média, e a mentalidade do rico. Onde a gente deixou bem claro que o pobre, a mentalidade pobre, busca a sobrevivência. E a mentalidade da classe média, onde a maioria de nós está, busca o conforto e status. E a mentalidade de quem tem uma visão mais, vamos dizer assim, trabalhada, tem uma mentalidade rica, não estamos falando de dinheiro, mas de mentalidade, eles buscam a liberdade. Então, esse conjunto de coisas, de informações que você tem, lhe trouxeram até onde você está hoje. E aí a pergunta que fica é, onde você está hoje, como você está hoje, lhe satisfaz? Porque o seu estado atual é fruto de tudo o que você aprendeu, de tudo o que você sabe sobre finanças, sobre dinheiro, em relação a esse aspecto. E assim é em todas as outras áreas. E aí vem a questão da gente mudar a nossa mentalidade, mudar alguns conceitos, partir para novos aprendizados. E os judeus, eles saem com grande vantagem, porque eles são ensinados desde pequeno em alguns princípios que poderiam fazer toda a diferença em nossa vida. Vamos começar com uma pequena coisa. Olha que super interessante. Aqui eu não vou tentar falar em hebraico, mas fiz uma pesquisa, e a palavra dinheiro, ela é muito interessante. Ela é formada por essas três consoantes, a pronúncia aproximadamente é kesef, e a tradução lógica é dinheiro. E esse é um substantivo, kesef, formado por três letras hebraicas, que são da direita para a esquerda. O kaf, o samer, e o fefinal. Essas três consoantes formam a base do nome kesef. Agora, o interessante é que, na língua hebraica, as palavras têm origens, como em todas as línguas, mas ela é muito forte, essa questão da palavra, com a origem dela. E o verbo, que tem a mesma formação da palavra kesef, é o verbo kasaf, que tem as mesmas três letras. E esse verbo, ele significa desejar, ansiar, ou almejar. Então, quando um judeuzinho, eu imagino, ele está aprendendo as palavras, e o pai dele ensina, meu filho, isso aqui é kesef. Ele, ah, interessante, pai, que o senhor me ensinou que desejar é quase a mesma coisa, que coisa interessante. E aí, ele começa a associar que o dinheiro, na verdade, ele exprime, ele apresenta a ideia de algo que você quer muito. Na verdade, alguns tradutores, alguns estudiosos, dizem que você pode vincular um sentimento de desejo ardente, um desejo desesperado por aquilo. A própria palavra saudade também vem dessa mesma raiz. Então, como é profundo para o judeu quando ele vê a palavra dinheiro? Ele enxerga ali desejo ardente, poder, um sentimento positivo, aquele desejo ruim. E aí vem outra lição, quando você tem dinheiro, muito dinheiro, você pode realizar muitos desejos. E aí o judeu já aprende desde sempre que ele tem que controlar os desejos, porque senão os desejos vão lhe controlar. É como, por exemplo, quem tem uma mentalidade de pobre e ganha na loteria. Ele tem a mentalidade de sobrevivência, de conforto e status, e ele ganha na loteria. O que é que ele vai fazer? Ele vai pegar... Agora ele tem capacidade de realizar muitos desejos. E aí ele vai realizar vários desejos e com isso vai deixar os desejos lhe controlar. Para o judeu, quando ele está aprendendo já na palavra dinheiro, ele já entende, olha, você vai crescer, vai ter dinheiro, e tenha muito cuidado, porque você vai ter desejos. Então você vai controlar os desejos para os desejos não lhe controlarem. Já a gente, nós, viemos mais do... A formação das nossas palavras são mais latinas, vamos dizer assim, essa expressão desejo está vinculada à avareza. A você desejar, vem do avare, e forma a palavra avareza para nós, que é desejar de uma maneira ruim. Então, na nossa formação, o desejo, desejar ardentemente, quando a gente fala essa palavra, parece que a gente está desejando ardentemente coisas ruins. E para o judeu, ele já está com extrema vantagem que para ele isso é uma coisa positiva, já soa de maneira muito positiva. Então, a visão dele em relação ao dinheiro é totalmente diferente da nossa. Então, o dinheiro para ele está vinculado ao desejo e o desejo de fazer coisas boas. Então, isso é muito interessante. já mostra a primeira diferença da mentalidade deles para nós. Isso é, parece ser tão simples, uma palavra, mas imagine isso na formação do caráter da pessoa. Isso é muito forte. Outra coisa muito interessante para os judeus, o dinheiro para eles significa vida. Em que sentido? No sentido do tempo. Para eles, isso é ensinado dessa forma. O dinheiro não é só um pedaço de papel, não é só a moeda, ele representa a sua vida em relação a tempo. Por quê? Porque nós trocamos. Nós trocamos a nossa vida em termos de tempo por um trabalho que vai nos remunerar um dinheiro. Para o judeu, essa relação é muito clara, é muito direta. Você trabalha, vai conseguir dinheiro, então, esse dinheiro que você conseguiu, na verdade, ele simboliza o tempo que você dedicou para realizar aquele trabalho. Então, quando eles olham para o salário deles, vamos pegar aqui o salário médio do brasileiro, 30 dias de trabalho por R$ 2.500. Então, você tem um mês da sua vida, vale R$ 2.500. Isso é o salário médio do brasileiro. Então, quando você vai comprar alguma coisa, isso faz toda a diferença. Vamos imaginar, por exemplo, que você vai comprar uma TV de 40 polegadas que custa R$ 4.000. Para o judeu, ele pensa assim, isso é quase dois meses de vida. O brasileiro é R$ 4.000, eu vou parcelar em 10 vezes sem juros. Judeu não. R$ 4.000, eu ganho R$ 2.500, passo um mês trabalhando para ganhar R$ 2.500. Eu passei um mês trabalhando, mas quase dois meses para comprar uma televisão de 60 polegadas. É isso mesmo? É isso que eu quero trocar a minha vida? A cabeça dele é isso, é muito forte. Eu vou trocar a minha vida pela televisão? Faz sentido? Faz. Eu vou fazer. Não faz sentido. Ele reflete. É totalmente diferente a reflexão. Imagine comprando um carro zero popular aqui, R$ 30.000. R$ 30.000 representaria um ano de vida. É muito diferente dizer, troca um ano da sua vida por um carro zero, você vai pensar, é, aí eu vou pensar um pouco melhor, porque é um ano da minha vida. Agora, compra uma casa nova, um preço normal, R$ 240.000, vai representar oito anos da sua vida. Quando você faz trocas por coisas boas, interessantes, que vão ajudar a sua família, ótimo, só tem essa forma. Você vai trocar um recurso por outro, e como para conseguir o recurso nós vamos trabalhar? Normal, você vai trocar por comida, vai trocar por roupa, por uma casa. O importante é você ter muita clareza com o que você está trocando. Então, para o judeu, desde o começo da vida dele, ele é ensinado que ele tem que ter muito cuidado ao comprar alguma coisa, porque, na verdade, ele está trocando o tempo de vida dele por aquele item. isso mudaria muito o nosso perfil de compras, mas nós não pensamos assim. A nossa mentalidade não é essa, é o que nós vamos nos satisfazer agora. Eu quero conforto agora, eu não quero esperar para comprar, independente de quanto tempo isso vai levar da minha vida. Para o judeu, não, o tempo dele é a vida dele. Isso também é um ponto muito importante na mentalidade deles. Por isso que, para eles, o roubo é uma coisa terrível, porque quem está roubando um bem de alguém, está roubando a vida de alguém. Aquela pessoa demorou oito anos para comprar uma casa, vai lá e alguém destrói a casa, perdeu oito anos de vida, para eles isso é muito sério, para nós é só dinheiro, para eles é a vida. Por isso que também quando eles falam em doação, é muito mais do que simplesmente dar um dinheiro para alguém, ele está dando parte da vida dele para aquela pessoa. Isso transforma a doação em uma coisa muito fora da nossa realidade de doação. Estou dando aqui um dinheiro para ajudar. aquele dinheiro você conquistou como? Dedicando o tempo e o tempo da sua vida. Então, valorize aquilo. É por isso que os judeus, quando vão fazer doação, a maioria, sempre aqui vai ser a maioria, eles escolhem projetos específicos que valem a pena. Eles não doam para ajudar uma pessoa que está ali, eles fazem doações grandes, mas com um objetivo, porque ele está dando a vida dele naquele projeto. e isso é muito profundo quando a gente começa a pensar nessa questão do dinheiro, que não é só o papel, não é só o cartão, é a vida. E também o judeu, ele é ensinado, e aqui é muito interessante, gente, provérbios 21, 20, eu vi uma professora, uma palestrante usando esse versículo e eu fui, fiquei muito curioso. O judeu, ele é ensinado desde sempre a gastar menos do que ganha. É o princípio básico para você conseguir ter um sucesso na vida financeira, é gastar menos do que ganha. Qualquer livro, qualquer coisa que você for estudar sobre educação financeira, item número um, gastar menos do que você ganha. Tem que sobrar dinheiro todo mês para poder todo o resto funcionar. E o judeu já aprende isso desde pequeno. Provérbios 21, 20 diz o quê? Tesouro desejável e azeiteá na casa do sábio, mas o homem sensato os esgota. Só que tem muitas versões, eu trouxe aqui para comparar para vocês, que mostra o sentido dessa questão de esgotar. Olha que interessante essas outras versões. A nova Almeida atualizada. Na casa do sábio há tesouros preciosos, o suficiente para viver, mas o tolo desperdiça tudo o que tem. Outra versão que ainda deixa mais claro. O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo o que ganha. Aqui é bem direto, bem específico. A tradução trouxe o sentido de você não pode gastar tudo o que ganha. É insensatez. E fazemos isso e fazemos pior. Gastamos o que não temos. Nos endividamos no cartão de crédito, usamos o cheque especial, pedimos emprestado para os parentes e vamos seguir na vida. Para o judeu, desde pequeno, ele já entende, tem que sobrar dinheiro todo mês. Para quê? Aí nós já estudamos que tem que ter alguns objetivos, claro. Olha essa outra versão, como é muito direta também. Nova Bíblia, viva português. O sábio economiza e tem sempre bastante comida e dinheiro em sua casa, mas o tolo gasta todo o seu dinheiro assim que o recebe. Se eu falei com alguém, desculpe, aqui é o texto, não sou eu que estou falando. Já passei exatamente por isso, do dinheiro pingar na conta e pagar todas as contas e não sobrar nada no final do mês. Parece ser uma coisa normal para nós brasileiros. E, assim, alguns dando graças a Deus porque pagou tudo, e outros, infelizmente, pagou tudo, acabou o dinheiro e ainda tem contas para pagar. Essa versão aí, ela diz, é tolo quem gasta todo o dinheiro assim que o recebe. Então, você tem que fazer uma auto-reflexão. esses princípios básicos que os judeus vivem, a mentalidade deles parece ser tão simples para eles. E nós vivemos há quantos anos o contrário? Já está na Bíblia. Nós também temos acesso hoje. Provérbios 21, 20. Na nossa versão, tesouro desejável e azeitear na casa do sábio, mas o homem sensato os esgota. Troca a palavra tesouro por dinheiro. Tem dinheiro na casa do sábio e o homem sensato os esgota. E hoje, com a possibilidade do crédito, nós esgotamos o dinheiro e ainda usamos o crédito. Percebem a diferença da mentalidade judaica para a mentalidade, vamos dizer assim, nossa, brasileira, consumo? Eles saem com uma grande vantagem e nós deveríamos aprender com eles. Eu estou tentando. É um processo que precisa ser feito. Outra coisa interessante, gente, emprestar, ou, quer dizer, tomar empréstimo para o judeu, nunca. Por quê? Nós sabemos. Quando ele abre a Bíblia, quando ele abre a Torá, lá nas bênçãos e nas maldições, é muito claro. E ele é ensinado isso rotineiramente a Torá para eles. E as bênçãos, Deus diz assim, o Senhor te abrirá o seu bom tesouro. E aí continua o texto, mas focar aqui só no que a gente quer. E emprestará muitas nações, porém, tu não tomarás emprestado. Ele lê isso na lista das bênçãos. Aí, quando ele vai na lista das maldições, Deus repete invertendo. Ele, o estrangeiro, te emprestará a ti, porém, tu não emprestarás a ele. Ele será por cabeça e tu serás por cauda. Então, quando o judeu tem que tomar dinheiro emprestado, ele já sabe que está maldito. É isso mesmo. A expressão não tem outra. ele já sabe que está na lista das maldições. E quando ele está emprestando, de maneira correta, ele sabe, eu estou, tenho bastante, estou uma vida abençoada. E isso muda completamente a nossa forma de ver os empréstimos. Quer dizer que quando eu estou tomando empréstimo, eu estou na lista da maldição. Ninguém quer, tá, né? E quando eu estou emprestando, eu estou na lista das bênçãos. Isso, na cabeça do judeu, já é desde o começo. para nós, tomar emprestado é uma coisa normal, extremamente normal. Faz parte da nossa rotina do dia a dia. Comprar no cartão, parcelar em 50 vezes, o tanto que for possível, pegar o cheque especial como se fosse o salário, usar o limite de cartão de crédito também como se fosse sua renda. Não é isso que a Bíblia diz. Nós já estudamos esse texto, passamos por ele nas nossas leituras várias vezes. O judeu, ele entende isso aqui, e isso, para ele, é uma premissa básica da mentalidade dele. E isso tem protegido muito o povo judeu. Nós vamos ver mais na frente. Mas, por que nós vamos nos espelhar nos judeus? Eles têm alguns destaques muito interessantes, se a gente for olhar para a história da humanidade. Vocês sabiam que a população judaica no mundo, atualmente, representa 0,2%, são 14,5 milhões de judeus no mundo, para uma população mundial de bilhões. Mas, que interessante, uma população tão pequena, sabe quanto é que eles representam dos milionários e dos bilionários? Olha que coisa interessante. Representam 11% dos milionários e dos bilionários do mundo. É 50 vezes mais o percentual deles na população mundial. Enquanto eles têm participação de 0,2%, a participação deles, quando se bota só os milionários, é 11%. E as outras nações? Cai demais. A revista Forbes, até o missionário Roberto me ajudou, ela aponta que 18 judeus estão entre a lista dos 50 bilionários. Ou seja, 36% dos bilionários do mundo são judeus. Será que eles têm resultados que façam com que a gente olhe para eles e tenha alguma coisa diferente com eles? Além de a gente saber das bênçãos do Senhor, tem algumas coisas que eles fazem diferente, pensam diferente. Vamos falar agora de inteligência. prêmio Nobel, Nobel, dos 900 vencedores, 20% são judeus. 100 vezes mais do que o percentual deles da população. Já foram distribuídos 900 prêmios desde que iniciou. 20% foram judeus que ganharam. Então, também nessa área da inteligência, desenvolvimento, eles se destacam. E aí, vamos falar de várias outras áreas. No exército, eles são pequenos, mas é um dos melhores exércitos do mundo. armas nucleares, não confirmam, mas, quando a gente faz busca na internet, é um dos países que é citado que tem armamento nuclear. Inovações tecnológicas, nós vemos muitas. Até agricultura, o meu professor disse que em Israel tem agricultura, tem estação de esqui, no outro lado tem floresta, aí ele brinca, são 30 árvores, mas para eles é floresta, tem o mar morto, tem o mar da Galilé, enfim, eles usam pouco o recurso que eles têm ali naquele deserto e criam coisas fantásticas. E na área de tecnologia, olha que interessante, já estão batendo o Vale do Silício, onde tem as principais startups do mundo, estão lá, Tel Aviv é a segunda, quase batendo já, as pesquisas que eu fiz, eles já estão quase batendo como sendo a nova capital das startups no mundo. Tem muitas startups, mas é tudo explicado pela forma como eles educam os jovens. Os jovens lá, eles estudam muito, viajam, voltam, é muito interessante, servem, tem um serviço militar, então é muito interessante e gera todos esses resultados. Então podemos, de fato, copiar algumas coisas dos judeus, porque eles têm resultados, não é só falácia, não é só falar palavras soltas ao vento, eles apresentam resultados realmente sustentáveis, vamos dizer assim, que nos habilitam a copiar algumas coisas deles. e nós vamos entrar agora exatamente, depois que a gente viu essa base da mentalidade que é a principal, como eles pensam, assim, poderíamos falar aqui sobre fiador, enfim, que eles também têm o princípio de não se tornar fiadores, que gera muita dor de cabeça também, poderíamos falar de outras coisas bem específicas, mas vamos ficar com essas informações para mostrar para a gente que a mentalidade deles é diferente e que nós podemos copiar. Agora, além da mentalidade, existem princípios bíblicos, nós vamos usar agora o livro de provérbios, onde eles também aplicam de maneira muito objetiva. E o primeiro princípio é fazer tudo com excelência, que é baseado em provérbios 22, 29. Viste o homem diligente, perito na sua obra, perante reis será posto e não permanecerá entre os de posição inferior. Então, para o judeu, independente da situação, independente do local de trabalho, independente da posição que ele está na empresa ou em lugar onde ele está exercendo alguma atividade, ele vai buscar ser o melhor. E isso faz uma diferença muito grande. Porque nós que trabalhamos já em algumas empresas, nós conhecemos os funcionários que fazem corpo mole, os funcionários que batem ponto, os funcionários que fazem um pouquinho a mais do que realmente deveria fazer, e os funcionários que a gente pode confiar, que ali pode entregar a missão que ele vai cumprir e não importa o que vai acontecer, ele vai entregar e acabou-se. E os judeus, eles estão procurando sempre estar nesse nível aqui. Aquele funcionário, tem um relatório para entregar amanhã, oito horas da manhã, isso, seis horas da noite. Não, chefe? Oito horas da manhã? Quer sete e meia? Como é? Vamos fazer. Aqui eu não estou falando que a gente vai ser alienado e fazer tudo o que estão mandando, ou não pensar na família, não pensar em outras coisas. Mas a tendência de algumas pessoas, infelizmente, conversa com várias pessoas, é, rapaz, meu horário é até as seis horas. Bateu, ponto, acabou, meu amigo, vou para casa, não tem... Se tem problema para resolver, esqueça, meu problema é comigo, minha família. Não funciona bem assim o mundo real. Você pode continuar naquele emprego por algum tempo, mas imagine quando tiver uma necessidade de corte. Quem vai ser cortado? Aquele que sai nas seis horas ou que se esforça mais? Não estou falando, novamente, que você tem que se matar lá no trabalho. É tudo uma questão de como você é no dia a dia. Todo dia você só bate o ponto? Todo dia você faz só a sua obrigação? Às vezes, nem isso. Esse princípio, ele diz que nós temos que ser perito. Ah, mas ninguém me enxerga onde eu estou. Para que eu vou me esforçar? Então, saia. Saia do emprego que você está insatisfeito. Só não vai sair de uma vez. Faça um planejamento, uma transição de carreira, todo um processo. Mas você é que é o responsável por isso. Não é o seu chefe. É você que tem que cuidar do seu desenvolvimento, não eles. Mas o que acontece? A maioria das pessoas fazem o que é pedido, às vezes com o corpo mole, e não entendem por que outras pessoas são promovidas ou outras pessoas têm melhores oportunidades e maiores salários. Por quê? As outras pessoas estão se esforçando e elas não estão percebendo. Aí a questão, né? Ah, não gosto do meu trabalho. Ninguém me valoriza. Pode ser que realmente ninguém me valorize nesse local. Mas pode ter certeza que Deus está lhe vendo e Ele é fiel e provavelmente outra pessoa vai ver. Já vi casos de pessoas que estavam se esforçando e um cliente foi atendido por essa pessoa. Gostou tanto desse rapaz? Eu quero que você vá trabalhar comigo. Está ganhando quanto aqui? A pessoa diz, não, pago três vezes mais. Pessoas boas, o mercado está desesperado por pessoas boas. Mas cadê essas pessoas? Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Marcos no escritório. Nós queríamos selecionar um assistente. A gente fazia as entrevistas e o Marcos perguntava coisas bem básicas. A pessoa, não sei. No currículo, ele tinha feito tudo, mas quando a gente ia conversar, a pessoa não sabia. não tinha como a gente contratar. Então, assim, um princípio bem básico de você ser perito, isso eles chamam até que torna você não insubstituível, porque isso não existe, mas torna você muito querido pelo mercado. Então, se você quer ter sucesso, um dos princípios judaicos é seja perito, faça com excelência o que você faz. E não importa se você é garçom, se você é advogado, se você é doutor, se você é gari, se você é serviço gerais, não importa. O princípio é fazer o melhor possível. Faça o melhor possível que vai dar certo. Aí você vai dizer assim, não, mas realmente a minha função é muito básica. E que tal a gente pensar em José? Ele era escravo, só para começar, então não tinha nem função. É como a gente diz assim, hoje, estagiário, nem gente dentro da empresa. Ele era um pouco abaixo, ele era escravo. e ele fazia tudo com excelência. E Deus foi colocando ele em posições maiores, em posições maiores, em posições maiores, até chegar a ser o primeiro-ministro do Egito, posição mais alta que poderia existir, porque ele não era da linhagem real do Egito. Então, por quê? Por que será? Porque ele fazia tudo com muita excelência também. Outros exemplos, só para a gente pensar, Daniel. Quem era Daniel? Exilado. Pessoa que foi capturada por outra nação, tudo bem que ele já era uma pessoa com potencial, por isso que ele foi levado, mas a situação dele era um estrangeiro num país totalmente novo, em idioma novo, e ele e os seus amigos se destacam. Por quê? Porque eles faziam muito bem feito. E Daniel passou por vários reinados, nós conhecemos a história dele. Por que ele era sempre colocado como um dos líderes e os principais? Com certeza ele fazia bem feito. Samuel, na infância dele, Davi, quando pastor, um dos melhores pastores, quando guerreiro, um dos melhores guerreiros, quando rei, um dos melhores reis. Porque esse princípio para eles é fundamental. Fazer o que tem que ser feito da melhor forma possível. E fica essa lição para nós, esse primeiro princípio. Fazer tudo com excelência. Segundo princípio, ter credibilidade e ser estimado. ter credibilidade e ser estimado. Aqui, coloquei o versículo Provérbios 22, 1. Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas e o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. Primeiro vamos entender o texto, o que é que o texto está dizendo. Primeiro ele não está dizendo que ter riqueza e ouro é ruim. As pessoas adoram usar esse texto e nós vamos aqui tentar desconstruir a utilização que eu considero incorreta e inapropriada desse texto. E podemos depois discutir pessoalmente as opiniões diversas. Mas aqui vou tentar construir o que eu entendo desse texto. Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas. Então ele compara uma coisa muito boa e ele diz, essa coisa aqui é muito boa, mas vale ainda mais ter essa coisa melhor ainda. Esse é o sentido do texto. E não dizer, isso aqui não presta porque isso aqui é mais importante. Porque senão ia contradizer tudo que a Bíblia está dizendo. E às vezes a gente se apega, isso aqui é importante, então tem que zelar pelo meu nome e não querer riqueza. Não é isso que ele está dizendo. Ele diz assim, isso aqui é tão bom, mas isso aqui é melhor ainda. Por quê? Olha só que interessante. Quando você tem um bom nome e é estimado, consequentemente vem riquezas e ouro. Que interessante. Então, se você busca, não dinheiro, mas busca um nome digno, ser estimado, consequentemente o dinheiro vai vir. Consequentemente os resultados irão acontecer. Estou falando dinheiro, mas imagine dentro de uma empresa você quer ser estimado, ter um bom nome. Quem é que eles vão promover? Aquele cara que é excelente no que faz e que mantém uma credibilidade. É pontual. Assumir um compromisso de entregar um projeto na data tal, entrega o projeto. Assumir a tarefa de fazer em tal dia, faz, independente se chove, se o cara entrega. Ah, aquele ali eu confio. É missão para fulano de tal, isso aqui. A gente escuta isso nas empresas. Rapaz, tem um problema para resolver, a gente vai chamar quem? O Zé. Pode entregar na mão dele que ele vai resolver. Não, vamos chamar fulano. Cara, você quer resolvido ou você quer só enrolado? Chame logo para quem vai resolver. E vocês sabem que tem isso nas empresas. Quem trabalha em empresas sabe que tem pessoas que têm credibilidade. Então, os judeus, eles entendem isso como um princípio fundamental. Ter credibilidade. A pergunta que fica, quando as pessoas lembram de você, ah, quem vai dar a palestra hoje é o Carlos. Ixi, ixi, é o Carlos. Ah, é fulano que vai ensinar. Ixi, não. O que as pessoas pensam? Como está a sua reputação? A Bíblia diz, vosso sim, sim, não, não. Como é que está isso? Você é confiável? Os judeus, para os judeus, isso é muito forte e muito básico. Tem a palavra, cumpra os horários, os acordos que foram estabelecidos, os compromissos, inclusive os compromissos financeiros que foram feitos, tem que ser honrados, lógico. E os judeus, eles zelam pelo nome nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Não é só porque é uma coisa importante que ele vai zelar. Ele procura zelar em todos os momentos, por conta da honra. isso para eles é muito forte. E aí tem um professor que ele é judeu que ele diz assim, acordos milionários, ainda hoje, são fechados entre dois judeus só com aperto de mão. Eles não fazem contrato, eles não fazem nada de formalização, simplesmente um homem com outro homem se comprometem a fazer um negócio X valendo fortunas e é fechado com aperto de mão. E acabou. porque um sabe que o outro quer manter o nome e a credibilidade. Então um confia que o outro acredita que isso é muito importante, porque isso é muito forte na cultura deles. Então ele já sabe que se fez um acordo com o outro, aquela pessoa vai fazer de tudo para honrar e ele também. Então não precisa de papel. Eu não estou dizendo para a gente fazer isso. Só estou falando como isso é forte. como isso para eles é natural. Não, eu fiz um acordo, com certeza ele vai cumprir. Aqui no Brasil não. A gente faz um acordo, nós dois, um olhando para o outro, a gente assina com dois testemunhos, tem que reconhecer firma de todo mundo para todo mundo acreditar que aquilo ali é verdadeiro. É incrível como isso é ruim na nossa cultura. Eu assino um documento, você assina, a gente tira a foto, nós dois juntos, mas não serve de nada porque a gente tem que reconhecer firma, porque alguém tem que dar boa fé que aquilo ali é verdadeiro, porque a nossa cultura não permite isso. Imagine fechar acordos de milhões com a perda de mão. Está muito longe. Mas isso é um princípio. E você, lógico, não pode ser inocente, você está no Brasil, mas você tem que ser aquele que as pessoas acreditam. Você tem que ser o que tem credibilidade. É lógico que você não pode ser inocente de pensar que todos têm, você tem que ter maturidade para isso. O que nós estamos falando aqui é que você vai pegar para você o princípio. Se as outras pessoas vão pegar, nós estamos no Brasil, a gente vai ter consciência, estudar cada caso, seguir as leis. Mas o ponto é que você vai pegar isso para você. Você vai querer ser a pessoa que tem credibilidade, que as pessoas confiam. A nossa mentalidade, financeiramente pobre, falando, o que é que ela faz a gente pensar? Que os empresários, que as pessoas que têm muito dinheiro são pessoas desonestas. Certo? É isso que a gente pensa quando vê um milionário, uma pessoa bem-sucedida. A gente sempre tem aquele pensamento assim, essa pessoa deve estar roubando, deve estar enganando, deve estar fazendo alguma coisa. Nós deveríamos pensar ao contrário, gente. Porque se um empresário é bem-sucedido, imagine quantos contratos ele tem que fazer, quantos acordos ele tem que fazer. Então, se ele não tiver credibilidade, como é que ele continua sendo rico? A primeira vez que ele falhasse, os outros comerciantes iam se comunicar e ele não ia fazer negócio com ninguém. Então, quanto mais próspera for a pessoa e mais negócios ele faz, e isso de uma maneira contínua, pode ter certeza que aquela pessoa tem credibilidade. Porque se ela está vivendo no mundo dos negócios, fazendo vários acordos, vários contratos, e está honrando, as pessoas continuam comprando com ela, negociando com ela, é porque ela é uma pessoa de credibilidade. Até nisso a nossa mentalidade nos trai. Faz com que a gente imagine que a pessoa não é uma pessoa honesta, pelo contrário. Ela é tão honesta, tem tanto crédito que consegue fazer muitos negócios. vejam que isso é tão sutil, mas a nossa mentalidade errada faz a gente pensar errado e às vezes julgar os outros pelo sucesso dele, a gente julga achando que ele está fazendo alguma coisa errada. E é pelo contrário. A gente deveria olhar para as pessoas que estão com sucesso e dizer, poxa vida, aquele cara, eu gostaria de saber o que é que ele faz para eu copiar o que é que ele está fazendo de bom para eu aplicar na minha vida. E a nossa mentalidade financeiramente pobre faz a gente pensar o contrário. Vamos tocar aqui num ponto que é um pouco delicado, certo? Eu vou apresentar a minha opinião sobre credibilidade e uma palavra usada no mercado e vou expor a minha ideia e vou fazer a minha fundamentação, certo? Não precisa ninguém concordar. Mas tem um termo muito usado no mercado que eles querem associar o bom nome ao nome limpo. Nessas pesquisas que eu fiz, alguns professores e instrutores falavam ter um bom nome, voltar para o versículo aqui, ter crédito, ter um bom nome significa que você honra tudo que você se comprometeu financeiramente, que você não tem, o seu nome é limpo. Isso é verdade, mas colocado assim, ele gera muito ruído nessa comunicação. Eu vou colocar da forma como eu acho que deveria ser colocada essa expressão, certo? Então, vamos lá. Bom nome, nome limpo e nome sujo. Bom nome, nome limpo são sinônimos 100% e realmente nome limpo e nome sujo é o contrário? Ou ter um bom nome e ter o nome sujo, vamos dizer assim, não pode ser. Se eu sou uma pessoa que tem um bom nome, mas meu nome está sujo, eu não tenho um bom nome. Será isso verdade? Ficou um pouco confuso? Mas vamos tentar entender aqui o que é essa expressão nome sujo. agora olhando para o lado financeiro da coisa, certo? Nome sujo, gente, nada mais é do que uma expressão antiga que ela indicava os caloteiros profissionais. Aquela pessoa que compra e deve, compra e deve, compra e deve, e os comerciantes faziam uma lista e distribuíam para ninguém ser vítima desse caloteiro. Isso era feito antigamente, com as tecnologias, as listas são digitais. mas o que é o nome sujo hoje, de verdade? Vou abrir aqui, tentar abrir a sua cabeça, porque tem muita gente sofrendo, vocês não sabem o quanto essas pessoas estão sofrendo por conta de ter o nome sujo, ou por ter a possibilidade de sujar o nome. Eu atendo pessoas endividadas, converso com casais, com famílias, e essas pessoas têm pavor, porque na cabeça delas, o nome sujo é exatamente a diferença do bom nome. E não é bem assim. Não estou dizendo aqui para você ter o nome sujo. Você tem que ver a apresentação todinha, está bom? Não pode ir já me julgando, não. Vá devagarzinho. Entenda o que eu estou tentando explicar. O que é que atualmente essa expressão, nome sujo, o que é que ela funciona? Ela funciona simplesmente para aumentar o sentimento de culpa de quem já está passando por muitos problemas e para pressionar essa pessoa a resolver ou para se enrolar mais ainda. Imagine você devendo, alguém te ligando, cobrando, dizendo, olha, se você não pagar, nós vamos sujar o seu nome. O seu nome vai ficar sujo. É desse jeito que eles falam. Porque ele sabe que do outro lado tem uma pessoa que tem uma base cristã, na maior parte, e que para ela ela lembra desse versículo, não conhece nem o versículo, mas sabe que existe, que tem que ter um bom nome. E eles usam isso a favor deles. Porque nós não entendemos o que é essa questão de nome sujo. Ela tem uma relação com um nome limpo, de ter um bom nome, lógico, nós temos que honrar aquilo que a gente se comprometeu a pagar. Mas é tão forte assim essa expressão? Vamos tentar entender melhor. O que é que significa? Significa que alguém comprou alguma coisa, algum serviço, ou algum produto, ou um crédito, e não pagou. Gente, é alguma coisa mesmo. Eu já trabalhei em várias empresas grandes, que a gente fazia compras grandes, e, eventualmente, algum fornecedor, esquecia de mandar o boleto, ou mandava o boleto, e alguém engavetava o boleto, e era protestado. A empresa, empresas grandes, protestado com 300 reais, 150 reais, 200 reais, e ficava com o crédito bloqueado. Ia para a lista, ia como quem estava devendo. Tinha lógica. O nome da empresa está sujo, mas o poder de pagamento dela era muito maior. Então, era simplesmente uma conta, um problema. Não é o nome da pessoa. O endividado, quem está com um problema, ele diz assim, eu sou endividado. Tem um erro nessa frase. Você está endividado. A dívida não é você. O problema não é você. Ocorreram alguns problemas, e você está, momentaneamente, endividado. Você está, você não é. É simples essa mudança, mas isso muda tudo. Porque a pessoa começa, tudo bem, então eu não sou o problema assim. Eu, pessoa, estou bem, eu estou com um problema. Mas eu, exatamente, eu não sou o problema. É sutil a diferença, mas quem está passando por esse problema, isso muda muito a perspectiva de como resolver. Então, o que é, o que é o nome sujo? É o nome do devedor, ele vai para uma lista de um órgão, de órgãos, que tem proteção do crédito. SPC, Serasa, Boa Vista, vai para uma lista, o seu nome, e fica nessa lista. O que é que acontece? A expressão mais correta seria nome negativado ou nome apontado no serviço de proteção ao crédito. Essa é a expressão correta. Não é o nome sujo. Seu nome, a sua honra completa, o nome da sua família, tudo que vem na nossa cabeça quando fala o nome. Não é isso. Você está negativado, seu nome está na lista, apontado na lista de proteção de crédito. Vocês estão vendo que eu estou destacando a palavra proteção? Significa que o seu nome está protegido com acesso restrito ou bloqueado ao crédito. É isso que significa. Então, quando você, infelizmente, não conseguir pagar a sua conta e o seu nome for protestado e você constar na lista desses órgãos, o que é que aconteceu com você? Você foi protegido. É isso mesmo. Tem pessoas que não conseguem usar o crédito. E nesse momento, meu professor disse, pode ser o melhor momento da sua vida. Porque você não vai poder usar cartão de crédito, não tem cheque especial, você vai ter que viver a vida com o seu dinheiro real. Você está protegido de usar o crédito. É isso que significa. Que você perdeu a honra, que toda a sua vida é uma desgraça, que o seu nome está na lama, seu nome está sujo. A expressão é muito forte. A expressão, na verdade, é você estar protegido porque você, por algum problema, não controlou seus gastos, por algum motivo, não conseguiu honrar um compromisso. Nós estamos te protegendo para você não prejudicar ninguém e nem a você mesmo. Então, meus professores até falam, pode ser o momento melhor da sua vida financeira quando o seu nome estiver protegido, porque você vai, não vai fazer mais problemas. Você vai parar. Você não vai pegar mais crédito, você não vai mais gastar no cartão, porque você não pode. Seu nome está protegido. Vamos entender melhor para diminuir mais ainda esse peso desse nome. Olha aqui o nome protegido. Ele é a consequência. Então, comecem a mudar. Primeira coisa, quem tem problema, o seu nome não está sujo. Seu nome está protegido. E esse nome protegido, gente, é uma consequência. Eu fiz algumas pesquisas e olha que absurdo. Algumas igrejas querem disciplinar os membros por estarem com o nome sujo. Imagina se isso fosse acontecer, de verdade. A gente viu que, estatisticamente, 68% da população brasileira tem dívidas. E mais de 25% estão com dívida atrasada e estão com o nome sujo. E mais de 11% não vão poder pagar, vão continuar. Imagina se a gente fosse disciplinar. É que nem a gente disciplinar alguém por obesidade. A Bíblia diz para a gente não comer muito, para a gente cuidar do nosso corpo. Alguns estão com cloropepês, outras pessoas já estão com obesidade. Você vai ser disciplinado porque você não segue o princípio. É um princípio que tem consequências, que se nós seguíssemos teríamos grandes coisas na nossa vida, mas que não pode chegar a esse absurdo de disciplinar e uma carga mais pesada ainda para quem já está passando por problemas. Então, o nome protegido é uma consequência. E essa consequência tem uma origem. Foi uma dívida que não foi paga gerou o nome ficar protegido. E essa dívida que não foi paga também tem uma origem. Pode ter sido a perda de uma renda, pode ter sido um gasto inesperado, pode ter sido consumo excessivo, realmente, você andou consumindo muito, gastando muito. Pode ter usado inadequadamente o crédito, você tem facilidade de acessar o crédito e pega uma vez, pega duas, pega três, usa o cheque especial como se fosse o seu salário, limite o cartão de crédito como complemento de renda, vai chegar a um ponto que vai estrangular. E pode ser, gente, que é muito comum, descontrole financeiro. Você não organiza suas contas, você não sabe quanto ganha, quanto gasta, você não tem ideia de quais são as prestações que você já se comprometeu e continua fazendo, simplesmente você não controla. Isso são as origens. Não o nome protegido é o problema. Quando alguém vem me dizer assim, não, mas eu não posso sujar meu nome, eu disse, olha, os problemas você já fez. Desculpe eu te dizer, mas o problema real já aconteceu. O nome sujo, vamos mudar, o nome protegido é só uma consequência. Isso faz total diferença quando a gente vai conversar e como resolver isso, porque tira essa pressão do nome sujo. Você é uma pessoa estimada, honrada, que está passando por um problema. Você não é uma desgraça total. Seu nome não está na lama porque tem o nome sujo. A não ser que, lógico, você seja uma pessoa recorrente. Aí não é uma coisa exata. A gente tem que analisar cada caso. Nome protegido. Ele pode vir de dois pontos. E é muito interessante isso aqui. A gente prestar bastante atenção nisso. Pode ser por calote. Você é um caloteiro mesmo e seu nome foi sujo com toda a razão. Você simplesmente deixa de pagar as contas e compra mais coisas e deixa de pagar e compra mais coisas. É uma ação vinculada a uma falta de caráter. É um caráter desonesto. Mas existe, gente, um recurso que se a gente utilizasse salvaria vidas. Pessoas estão deprimidas, doentes, porque não têm coragem de usar esse recurso aqui, que é a moratória. É totalmente diferente. Inclusive tem uma lei nova aprovada, sancionada, no início desse mês, sobre os superendividados. que no texto tem que estudar mais ainda, mas ele dá essa possibilidade da moratória. O que é moratória, gente? É você assumir perante todo mundo que você está devendo, você diz, gente, eu não tenho como pagar. Não tenho como pagar. Cometi alguns erros e não tenho como pagar. Mas eu quero pagar. É totalmente diferente. Você não vai dar um calote. Você precisa de um tempo para se organizar e pagar. os credores sabem quando chegam nesse ponto. Lógico, alguns não vão aceitar. Você cometeu os erros. Alguns não vão aceitar. Outros vão negociar. Você vai ter que humildemente pedir, conversar com todo mundo. Existe uma forma, certo? Aqui eu estou só falando que existe. E esse recurso, ele deve ser utilizado não sempre. É uma vez para você resolver a sua vida. Mas entendo uma coisa. se o problema, a origem, não for resolvida, você vai voltar a ter o nome protegido. Então, às vezes as pessoas querem resolver, por exemplo, negocia com o credor e paga a primeira parcela e limpa o nome. Resolviu alguma coisa? Muitas pessoas pagam a segunda, a terceira já não paga, volta para a lista. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Nós, como cristãos, aprendendo aqui os princípios, existe a moratória, é um recurso, é um último recurso, mas ele tem que ser usado de maneira correta. Então, assim, a gente desvincula um pouco essa questão de nome sujo com o nome honrado. O nome honrado, a pessoa que tem bom nome, ela não vai se meter em dívidas. Ok. Mas quem se meteu em dívidas não é uma pessoa desonrada. Dá para entender? Então, assim, é lógico que se eu sou uma pessoa íntegra, 100%, eu não vou cometer dívidas, não vou chegar nesse ponto. Mas se eu chegar, não significa que eu sou uma pessoa totalmente desgraçada, desonrada. É isso que eles querem fazer com o que você acredita. E muitos cristãos, pode ter certeza, gente, muitos, pensam que é isso. E fica, eu não vou sujar meu nome porque eu vou desonrar o meu Deus e vou acabar com o universo. Enfim, aumenta uma coisa que poderia ser resolvida de maneira simples, mais simples. Simples não é. Espero que fique claro. se vocês tiverem dúvida depois, se quiserem conversar comigo, me procurem, que a gente, esse tema aqui foi muito difícil para eu entender, para eu aceitar. Mas eu estou estudando e estou vendo fundamentos para isso ser verdadeiro. Está bom? Terceiro, para a gente acelerar um pouco, eu queria realmente enfatizar esse ponto, porque eu sei que tem muitas famílias sofrendo. Pessoas, só voltar aqui, pessoas se endividando mais ainda para manter o nome limpo. é isso que os bancos infelizmente fazem. Eles dizem assim, olha, vou sujar seu nome, mas se você quiser pegar um novo empréstimo, eu te empresto em 100 vezes, em 70 vezes, em 50, e você não vai ter o nome sujo. Vamos fazer, seu nome vai ficar limpo, vai ficar tudo certo. E a pessoa, ah, muito obrigado, você realmente está me ajudando e dentro do empréstimo que você está fazendo tem uns juros de 400% e você não está sabendo, mas você está pagando. E ele já sabe que você vai se enrolar depois e ele vai chegar e vai te salvar de novo. Olha, você pegou o empréstimo com 24 vezes, a gente vai diminuir a parcela, mas vai ficar em 36. Aí você vai pagar duas, três, aí você vai chegar de novo. Não, agora a gente vai te ajudar, vai ficar em 48. Não, a gente aumenta para 72. Aí, gente, não tem fim. E é isso que os bancos fazem, eles estão certos, eles oferecem crédito e eles ganham dinheiro com isso. Nós é que não conhecemos as regras, as leis e não conhecemos, não temos educação financeira para resolver isso. Mas isso pode mudar, você pode estudar e mudar. Terceiro, aqui uma coisa que pode ajudar, ter conselheiros e mentores. Quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas, havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Então, para os judeus, é fundamental ter conselheiros e mentores. Para eles, antes de abrir qualquer negócio, eles procuram pessoas mais experientes, procuram pessoas que já passaram por isso, às vezes trabalham de graça para aprender, para poder ter sucesso. Porque eles acreditam que ter conselheiros e mentores é uma coisa muito importante. Então, até na palestra passada, nós falamos sobre isso. É preciso a gente admitir que não sabemos de tudo, é preciso deixar o orgulho para poder aceitar, ser ensinado, ser mentorado por alguém. E aí, a pergunta que fica, quem são os seus mentores? quais são os mentores que você tem hoje? Não tem ninguém que você se espelha em várias áreas da vida, não estou falando só de finanças, na área de educação, na área bíblica mesmo, na área de saúde. Quem são as pessoas que você olha assim? Esses caras, essas pessoas eu vou seguir. Lógico que o nosso exemplo maior é Cristo, não estou dizendo que não é. Mas nós precisamos, às vezes, materializar uma figura humana, uma coisa para nós mais realista. E tem muitos mentores bons, só são difíceis, porque mentor é uma coisa difícil. você tem que ir atrás dele e ele tem que aceitar e mentorar. Tem um preço. Eu sugiro, na área financeira, dois livros para vocês lerem, que eu tenho lido e tem me ajudado bastante. Esse livro aqui, do Gustavo Cerbasi, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, nós vamos até fazer um exercício com ele. E do Ben Zurel, que é um judeu que mora há 20 anos aqui no Brasil, que ele ensina sobre liberdade financeira, fala sobre dívidas, tem um canal, é muito interessante. São dois mentores que eu não tenho acesso pessoalmente, mas que eu sigo e estudo com eles. E pretendo ainda, estou me organizando para fazer os cursos que eles oferecem. Realmente fazem muita diferença. Quarto princípio, os judeus, eles amam a repreensão. Isso aqui também faz toda a diferença na vida deles e poderia fazer para nós. baseado em Provérbios 13,18. Pobreza e afronta, prestem atenção nas palavras, pobreza e afronta virão ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Então, em Provérbios, já está garantindo que você vai ter pobreza e afronta se você rejeita as instruções, mas que você vai ter honra se você aceitar a repreensão. E aqui é muito interessante, gente, porque a gente sabe lá pelo texto de Hebreus e nós sabemos pela nossa própria experiência que uma repreensão não é uma coisa muito agradável. Você ser repreendido não é uma coisa legal, é um momento chato, porque você está ali achando que está fazendo tudo direito e alguém vem te corrigir. E a Bíblia diz que no primeiro momento é triste, mas que depois você vai perceber que vai gerar frutos maravilhosos. E o que é que nós temos hoje quando nós somos repreendidos? muitas vezes nós nos desculpamos. Olha, mas aconteceu isso, mas é porque eu tive que fazer isso e aquilo outro. Ou muitas vezes nós somos vítimas. Eu fui uma vítima. Eu não quis comprar em dez vezes. É porque o vendedor insistiu, coitado de mim, sou inocente. Muito mimimi, gente. Ou então quando a gente é repreendido, a gente diz assim, mas você está me ofendendo. eu estou me sentindo ofendido com a sua repreensão. Aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Os judeus não têm isso. É para aprender, ele baixa a cabeça. Foi que eu errei. Foi isso, isso, isso. Onde é que eu posso melhorar? Assim, assim. Segue a vida. Nós somos, e a nossa geração é a geração do mimimi, né? O ponto é o seguinte, gente. Presta atenção nessa frase. Não fique preocupado com quem está lhe repreendendo. Quem é você para me repreender? Não se preocupe com isso. Não se preocupe com o tom da repreensão. A pessoa está assim, você é um estúpido, você está fazendo coisas loucas, você está fazendo coisas erradas. Aí você está me ofendendo, você está falando muito grosseiro comigo. Não se preocupe com o tom da repreensão. Não se preocupe com quem está repreendendo. Se preocupe sabe com o quê? Com o quê ele está dizendo. O que é que essa pessoa está te falando? Faz sentido? Você é uma pessoa adulta, madura, faz sentido o que essa pessoa está te dizendo? Faz um julgamento. Faz sentido. Baixa a cabeça, aceita a disciplina, aceita a repreensão. Ah, mas ele está gritando. Não importa, gente, ele está gritando. Você está escutando, né? Funcionou já, a comunicação fluiu. Não tem mimimi, esse é o problema da gente. Está sendo repreendido, a gente está preocupado porque ela está falando de uma forma inadequada. ou então a sua esposa lhe repreendeu na frente dos seus colegas e você dá um de machão. Você não pode me repreender na frente das pessoas, né? Mas ela falou certo. Falou o que era para falar. Falou. Você pode chegar e dizer, amor, não me repreendo, né? Não. Aí você vai conversar com o marido e mulher. Mas a gente foca tanto na forma, foca tanto em quem, que a gente esquece o quê, que é o mais importante. O que a pessoa está te dizendo? Escuta. Ah, eu estou fazendo uma palestra aqui. Você está sentindo que está te incomodando. Está servindo de alguma coisa? Ah, mas é o Carlos. Ele é um... Coitado. Esqueça quem sou eu. A palavra que está sendo dita está lhe incomodando, está lhe ajudando, está lhe perturbando. Pronto. Essa é a missão. Não... Ah, a voz. Eu estou falando baixo, alto. Você está me ouvindo. Está chegando. Está. Então, pronto. Foca nisso. Esse é o nosso problema. A nossa geração de mimimi, que é a expressão que ficou, é porque a gente está preocupado com a forma. Está preocupado com quem? Ah, mas é meu filho que está me repreendendo. Ele está falando a verdade? A mensagem dele é correta? É. Então, aceite. Filhinho, você está certo. É difícil, gente. É muito difícil. Toda gente quer fácil. Não. Você ser repreendido por uma pessoa que você acha que é hierarquicamente menor. Ah, repreendido pelo Pastor Lúcio. Ah, foi repreendido pelo Pastor Lúcio. Desculpe aí. Aí vai repreendido pelo Carlos. Vixe, como é que pode? A que ponto eu cheguei, né? Você é repreendido pelo Carlos. Mas, gente, esquece. É lógico que a gente tem que considerar assim, o Pastor Lúcio que está falando. Ah, aí eu vou pesar mais ainda, mas nunca para diminuir, porque outra pessoa falou e ela não tem assim tanto prestígio, entendeu? Você pode usar a pessoa que está falando para aumentar. Vixe, foi o Pastor Lúcio que me repreendeu. Aí o negócio complicou mesmo. Estou dizendo o exemplo do Pastor Lúcio porque todo mundo aqui tem como referência, né? Mas a mensagem é essa, gente. Esquece. Quem, no sentido assim, isso não é o mais importante. Esquece a forma. Ah, está falando muito grosseiro, está ruim, está... Esquece isso, gente. Aceita a repreensão. Você está errado? Está errado. Então, está errado. Cale a sua boca e aceite. Você está errado. Se você tiver certo, você pode escutar. Obrigado, irmão, pela dica, viu? Você pondera. Você não precisa também debater. A pessoa está ali repreendendo. Escuta. Obrigado pela dica. Obrigado pela ajuda. Você é adulto, maduro, vai usar a sua consciência, os seus estudos e vai meditar. Rapaz, ela falou, ele falou. Faz sentido? Se faz, muda. Se não faz, segue a sua vida. Não vai, é... A pessoa está te repreendendo e você quer se justificar, quer se você é vítima, isso não vai agregar a nada. Então, os judeus, eles ganham muito tempo e eles se tornam com mais sucesso porque eles amam a repreensão e seguem a vida. Nós queremos nos defender e aí acontece tudo que a gente já sabe. Quinta. Os judeus, eles... Eles têm esse princípio de doar e ajudar o próximo. E aqui é muito interessante, gente. Baseado em... Opa. Em Provérbios 11, 24 a 25. Ao que distribui mais se lhe acrescenta. E ao que retém mais do que é justo é para sua perda. A alma generosa prosperará e aquele que atende também será atendido. Nós temos que ter aqui muita cautela porque nós como batistas, principalmente, nós como fundamentalistas, às vezes temos medo de usar esses textos porque nós sabemos que existe a teologia da prosperidade. Então, a teologia da prosperidade nos deixa um pouco receosos de usar esses textos. Mas os textos existem. A Bíblia é muito clara com relação ao benefício de doar. E os judeus são muito espertos, inteligentes. Eles são excelentes doadores. A própria revista Forbes, onde o Roberto me ajudou na pesquisa, diz que... Aponta que os milionários, os bilionários judeus, tinham uma coisa em comum. Todos eram engajados profundamente com organizações filantrópicas. Eles doavam verdadeiras fortunas. Eles doam verdadeiras fortunas. E isso não deixa eles menos ricos. Impressionantemente, novos negócios eles conseguem fazer e mais riqueza acontece. Eu não estou dizendo para você doar tudo o que você tem. Não estou dizendo para você viver de doação. Eu estou dizendo para você que doar faz bem. Na verdade, doar é um ótimo investimento. Aprendi, pesquisando aqui, encontrei esse versículo que às vezes passa despercebido, que é Provérbios 19 e 17. Olha que interessante. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre. Ele, o Senhor, lhe pagará o seu benefício. Gente, isso aqui é muito interessante. Vocês sabiam que quando você está investindo o dinheiro, você está emprestando o dinheiro? Quando você compra tesouro direto do governo, você está emprestando o dinheiro para o governo trabalhar. Quando você compra um CDB, um CDI, você está emprestando o dinheiro para o banco emprestar para os outros. Quando você compra uma ação de uma empresa, você está injetando o dinheiro dentro da empresa para ela produzir. Então, toda vez que você investe em qualquer coisa que vocês pensarem aí, você está emprestando para alguém e te dar juros de volta. Juros, dividendos, aí a gente poderia explicar várias coisas. mas sempre você está emprestando a alguém quando você está investindo. Por isso que o texto é desse jeito, ao Senhor empresta o que se compadece do pobre e o Senhor vai pagar. Agora vocês sabem como é que o Senhor paga? Aí tem um texto em Lucas que o pastor Lúcio uma vez explicou, o pastor Nogueira explicou para nós, acho que o pastor Lúcio também comentou, que é esse texto aqui, dai e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. generosamente vos darão. Esse é o juros de Deus. É boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Por isso que doar é um excelente investimento. Mas como qualquer investimento, você não pode colocar tudo na doação, você tem que distribuir em outras aplicações, vamos dizer assim. mas é uma excelente aplicação, que é o próprio Deus que vai lhe dar o retorno. Quanto vai ser, realmente, aí eu deixo com ele, mas é nesses parâmetros aqui. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Isso aqui faz toda a diferença, não só por querer ser abençoado, que é justo, Deus tem uma promessa, eu quero também ser abençoado, posso participar, mas o efeito que a doação faz em quem está recebendo e quando você participa desse processo também é muito prazeroso. E Deus ainda diz que vai lhe dar outras bênçãos. Então, gente, fecha esse assunto, não é teologia da prosperidade, mas é um fato. Quanto mais você contribui de maneira correta, dentro dos seus limites, sem comprometer a sua família, os seus investimentos, enfim, tem todo um processo para você não comprometer a si mesmo e poder contribuir mais ainda, porque você mantém isso continuamente, Deus vai lhe retornar com certeza. Então, isso é um princípio e os resultados, os judeus apresentam eles. Vamos fazer um resumo para a gente entrar na nossa atividade e encerrar. A gente já tem tempo, não é, Aragão, de atividade? Tem, não é? Um pouquinho. Vai ser rápido. Um resumo, não é? Nós falamos de cinco, falamos de mais coisa, mas especificamente de cinco. Fazer tudo com excelência. Ter credibilidade e ser estimado. Ter conselheiros e mentores. Amar a repreensão. Chega de mimimi. Vamos escutar o que é que está sendo dito e não quem e nem a forma. É lógico que depois você pode conversar e pedir para melhorar, mas vamos amar ser repreendidos. E vamos, aprendemos com eles doar e ajudar o próximo. Ok? Ok? Tchau. 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 Tchau.